Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Uma ótima semana para todos nós e hoje nós vamos começar firme e forte porque nós vamos falar deste livro aqui, olha que maravilha. Nossa, a Lili, ele é grandão, mas vale a pena, cada leitura. E qual que é a nossa ideia, né, que você que está chegando agora, você que está vindo, que está conhecendo a gente, vê a gente nas redes sociais, a nossa ideia é o seguinte, a gente lê o livro, faz um resumo para você e aí o que a gente faz? Traz para a gente discutir, para bater papo. Então hoje, este é o nosso livro que nós vamos conversar, Desperte o Seu Gigante Interior. E é um livro, gente, que eu, quando eu comecei a fazer programação neolinguística, né, fiz o Pratishner, enfim, um livro que fez muito sentido para mim quando eu estava estudando a PNL. Então eu quero discutir com vocês e mostrar o que eu tenho feito na prática, né, colocado na prática os ensinamentos e mostrar que dá certo. Muitas pessoas pensam que programação neolinguística é um negócio assim, ah, é uma autoajuda. Não, 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 não. PNL é um, para mim, é um estilo de vida. Você pega os ensinamentos, você pega as propostas e você coloca em prática na sua vida e você vê que dá certo. O que é programação neolinguística? O que é PNL? É programar o seu cérebro para uma nova linguagem. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como assumir o controle de tudo na sua vida. Nossa, Lili, é possível? É possível. Tudo começa com você. E nós vamos discutir isso hoje com este livro que faz a diferença na vida de quem acompanha, tá? O Tony Robbins, não sei se vocês conhecem também, ele é um grande divulgador, é um grande ensinador, vamos dizer assim, né, da programação neolinguística no nosso mundo atual. Ele tem vários livros, este daqui e tem, vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, mas também tem um documentário sobre ele maravilhoso que eu também indico para você assistir. Então, você quer mudar a sua vida, mas tem dificuldade em se comprometer com as suas decisões? É aí que tá a chave do negócio. A chave tá no comprometimento com as decisões que você faz com você e com a tua vida. Vamos lá. Esse livro é indicado para quem, Lili, esse livro é indicado para quem deseja mudar de vida, para as pessoas que estejam interessadas em tomar decisões melhores e para todos aqueles que queiram assumir o controle do seu destino. Nossa, Lili, pareceu uma frase de filme dessas literaturas, mas é fato. Se você quer mudar de vida, se você quer tomar melhores decisões e se você quer ter o controle da tua vida, este livro ajuda e ajuda muito, assim como a programação neolinguística. Mas tudo começa com um primeiro passo. Tudo começa com você. Não tem jeito. Então, não adianta PNL, não adianta se você não quiser. E é sobre isso que a gente vai conversar. Olha só o que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar, conhecendo a obra e o autor, as principais ideias discutidas no livro, eu trago para você com exemplos, eu mostro para você como é que funciona, algumas dicas para você colocar em prática. Falo também sobre a obra. Depois, como aplicar na sua vida. É, como é que você vai aplicar esses ensinamentos na sua vida. Lili, é possível? É. No livro, ele traz exercícios que você pode começar a fazer, né? Tipo de pessoa que eu preciso me tornar para alcançar tudo o que eu quero. Então, isso daqui é o que eu vou trazer para você também. Como é que você pode começar aos pouquinhos, ou dentro das suas possibilidades, das suas vontades e desejos, colocar esses ensinamentos em prática e transformar a sua vida. E começar a mudar a sua vida no ponto que você mais deseja. Isso eu vou trazer para você também e depois eu faço as considerações finais. Fechado? Está combinado? Então, é sobre isso aqui que nós vamos conversar hoje. A nossa encontro de hoje, a nossa live de hoje é sobre isso aqui. Mas aí, você está sem tempo de acompanhar. Você está sem tempo de ficar comigo, né? Aí, 30 minutos, 30, 35 minutos. Se você estiver sem tempo, não tem problema. Todo esse conteúdo que eu te falei, todas essas dicas que eu tenho para você, tudo que eu posso te mostrar e a gente vai aprender juntos e contribuir com este livro aqui, você pode assistir depois. Mas como? É só entrar lá no site? Você tem que se tornar um aluno premium, certo? Dá 8. Então, você se torna um aluno premium e você tem acesso a essa e a todas as outras aulas, tá? Todos os nossos encontros, a websérie sobre soft skills, os livros da semana passada, a semana retrasada e mais de 500 conteúdos educativos, 12 aulas, 12 cursos disponíveis, certificados, tem os pocketbooks, tem os ao vivo. Então, tudo isso você tem acesso. Se você não consegue ficar comigo até agora, mas se interessou pelo assunto, quer mudar de vida? Você quer aprender técnicas transformadoras para que você consiga efetivamente transformar e mudar o seu estilo de vida? Fique tranquilo. Eu vou falar aqui ao vivo e esse material vai ficar gravado e você se tornando um aluno premium da Voito, você tem acesso a tudo isso. Combinado? Então, se você for sair agora, vai lá no nosso site, vai na nossa plataforma, se torna um aluno premium e depois você pode assistir essa aula no conforto aí da sua casa. Combinado? Eu quero a sua participação. Sem a sua participação, não dá. Então, você que chegou agora, já estou te convidando para ficar comigo. Fique comigo até o final e aí, mande sua mensagem para a gente. Pode ser na plataforma, pode ser também aqui no Instagram, no Facebook. Eu estou aqui disponível para a gente conversar, tá? E o mais importante de tudo que eu quero que vocês pensem, comunicação efetiva, ela só existe se vocês participarem comigo. Hoje estou de óculos, visual novo, tá? Estreando aqui um visual novo com vocês, mas sem a sua participação, eu não funciono. Vamos participar? Vamos começar? Quem é que está afim já de começar aí? Vamos dizendo. Pode começar? Posso começar falando para vocês aí quem é o autor? Vamos lá. O autor é Tony Robbins, ele se livra de 1991. Tony Robbins é uma das principais autoridades no mundo em psicologia do desempenho máximo e em programação neurolinguística. É considerado um dos homens mais influentes da sua geração. Já treinou Oprah, já treinou Bill Clinton, já treinou técnicas de espelhamento com grandes, grandes, grandes profissionais. Enfim, é uma pessoa que tem autoridade neste assunto e contribui conosco que estudamos programação neurolinguística, certo? De espécie ao gigante interior é um clássico, tá? Que já ajudou milhões de pessoas no mundo inteiro. Mostra como o sistema humano de tomada de decisão funciona. Como é que você toma suas decisões e contribui para que você também tome melhores decisões, tá? Então vamos lá. Vamos continuar conversando. Ah, eu ia falar para vocês, ele tem um documentário que eu adoro, um documentário que eu amo, que é Eu Não Sou Seu Guru. Tá na Netflix e também você encontra no YouTube. Então você entra lá, é muito legal ele mostrando qual é a rotina dele, como que é o treinamento dele. Se vocês tiverem interesse de saber um pouco mais sobre o Tony, é só acompanhar também este documentário que tem Netflix e também no YouTube, fechou? Vamos lá, quais são as principais ideias do livro, Lili? Apaixonada por esse livro, gente. Talvez se eu passar um pouquinho vocês podem me xingar. Mas vou tentar correr aqui, ó. As ideias principais do livro. Você tem o poder de mudar qualquer coisa sobre si mesmo. Antes da nossa transmissão, ali no início, eu estava comentando com você que só precisa de uma coisa para que você transforme a sua vida. Uma decisão. A tua. Tudo o que você quiser. Tudo. Eu não estou falando assim, eu estou generalizando. Você pode mudar qualquer coisa sobre você mesmo. Essa história de mudar no outro não funciona, a gente já sabe. Mas sobre você, você pode mudar qualquer coisa. Outra coisa que é muito interessante, e esse dia eu estava até conversando aqui com a Maria, sobre dor e prazer. São as duas influências orientadoras sobre o seu comportamento e as escolhas que você faz. Ou a gente vai pela dor, ou a gente não quer, tem determinadas atitudes, um comportamento para fugir da dor, ou para buscar o prazer. As duas andam uma do lado da outra. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Condicionamento neuroassociativo. Gente, é o processo de religar, de religar a sua neurociência para criar as mudanças internas. É como você pensa e o que você vê e o que você traz para você. Esse é um processo super interessante. Você liga a sua neurologia e muda a sua forma externa. Nós do Instituto Você, nós falamos assim, seu mundo muda quando você muda. Então, eu me transformo e aí o mundo ao meu redor se transforma. Não são as pessoas que começam a mudar. Eu começo a mudar a forma que eu vejo. As coisas, o outro e inclusive o mais importante é a mim mesma. Você tem o poder, você pode mudar o estado emocional, modificando a sua fisiologia e o seu foco. O que é fisiologia, meu povo? É isso aqui, ó. Postura, o jeito que você encara, como você se mostra, como você está. Hoje eu recebi um feedback de um amigo que falou assim, Nossa, Lili, gostei muito do seu visual, cortou o cabelo, colocou um óculos, mudou um pouco o seu arquétipo. Estou te vendo aí como uma palestrante, como uma consultora. Eu falei, é isso aí. É isso aí. Eu quero que as pessoas me vejam com a postura que eu tenho, né? Porque a programação neolinguística também diz o seguinte, Pense o que você quer e já se comporte como tal até ser. Então aqui, ó. Já estou me comportando como tal. Todas as suas experiências se tornam um guia de referência sobre você. É. Uhum. E aí vai te conduzir no futuro, tá? Sobre como você se conduzirá no futuro. As crenças. Tudo que você recebe na tua vida, tudo que vem até você, tá ali, guardadinho. Principalmente naquele iceberg. Vocês já viram? Consciência, mente consciente. E aqui embaixo, a mente inconsciente. As nossas crenças, os nossos valores, elas estão aqui, ó. Eles estão todos nessa parte de baixo. E é aqui que nós temos que acessar pra que possamos transformar a nossa vida. Fatores que influenciam sua qualidade de vida. Deixa eu te explicar uma coisa que é muito interessante. Que as pessoas pensam assim, o que é qualidade de vida? O que é ter qualidade de vida, Lili? Bom, é muito a partir da sua vida, das suas experiências, tá? Olha só, a programação neolinguística diz que tudo que nós fazemos no momento que estamos vivendo é o melhor que podemos fazer naquela hora. Então, ela diz que não há erro e que não há problema. Tudo é um aprendizado. Desde que você foque para isso. Então, qualidade de vida pra mim é uma coisa, pra você é outra. Mas os ensinamentos que eu vou dar pra você aqui são ensinamentos seguintes. São ensinamentos que você pode colocar na sua vida, no seu modo de viver, pra que você tenha qualidade de vida. Entende isso? Porque não é a Lili que tá falando da qualidade de vida dela. Pra mim, qualidade de vida é uma coisa, pra você é outra. Mas esses ensinamentos servem pra mim e servem pra você, desde que você coloque pra tua realidade, que é a realidade mais importante. Nós conversamos aqui sobre a arte, a sutil arte de ligar o foda-se, né? E que ele fala, traga pra sua realidade, pra tua vida. Pare de ficar olhando pro outro, tá? Então, aqui, a primeira parte é um convite que eu faço pra você. O primeiro ponto pra influenciar sua vida é uma tomada de decisão. É o poder da decisão. Por que que eu disse, e o Tony também fala, você pode assumir o controle e mudar sua vida sempre, em qualquer lugar. Só precisa de uma coisa, querer e tomar a decisão de fazer. Mais nada. Nossa, Lili, parece tão fácil saindo assim da sua boca. Mas é. Porque toda vez que eu tenho clareza sobre o que eu quero, o meu foco vai praquilo que eu quero. Ontem, estava com as minhas amigas, no final da tarde, batendo papo, nossa rede de apoio. Isso é uma coisa muito importante, vou mostrar que é um dos fatores aí que influenciam na nossa vida e na qualidade da nossa vida. É a nossa rede de apoio, né? E eu fui, então, com a minha rede de apoio, fui me encontrar e ia conversando com uma delas. Ai, Lili, eu sei o que eu não quero, porque eu não quero isso. Eu falei, pss, 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 vamos parar? O que é que você quer? Ah, isso eu já não sei. Ah, muito bem. Lembra da frasezinha lá da Alice no País das Maravilhas? Se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Então, em vez de dizer o que você não quer, tome uma decisão do que você quer. Eu disse pra mim mesma, eu vou e eu quero, eu quero emagrecer 12 quilos. As meninas estão aqui de testemunha e vocês também são testemunha. Podem assistir meu curso de oratória e depois o curso novo e ainda estou em processo. Eu quero. Eu quero me tornar uma consultora que vai transformar a vida das pessoas. Eu quero ser uma palestrante. Eu quero entrar pra essa mídia, pra essa mídia digital e fazer a diferença na vida das pessoas. E eu estou conseguindo. E eu estou fazendo. Ah, peraí. Então é só falar o que eu quero? Mágica? Mágica? Não. Eu quero com convicção. Eu tenho clareza do que eu quero. E aí nós vamos continuar aqui. Mas é clareza. O que é que você quer? Agora, meu amigo, eu estava dizendo hoje, também numa consultoria, o que eu quero tem que ser tangível. Coach trabalha com a técnica do smart. Tempo, se é tangível, quanto tempo você vai levar, o que você precisa. Então eu posso chegar e falar assim, Eu quero ser uma milionária. Ok. Beleza. É tangível agora, porque eu tenho? Então tome decisões tangíveis, que você vai começar a conseguir. Olha que legal isso, cara. Que você vai começar a ver os resultados e isso vai te fortalecendo ainda mais pra continuar. Tome uma decisão. Clareza. O que é que você quer? É uma pergunta. Quem é que você quer ser? É mais uma pergunta. O que é que você quer fazer? Responda pra mim. Pode me mandar no WhatsApp, onde você quiser. Vai lá na minha rede social. Manda aqui pra Voito. Responda essa pergunta. Outro ponto importante que ele diz é o seguinte. Dor e prazer andam ali. Ou você faz alguma coisa, um comportamento pra evitar a dor. Ou você tem um comportamento pra você ter prazer. As duas andam ali alinhadas. Tem uma dinâmica na programação neolinguística. São várias delas no meu Pratishner. Que eu fiz há dois anos. É o seguinte. Você coloca a dor e o prazer. E junta. Traz pra cá. Você olha aquela situação e vê. Por que que eu faço isso? Qual é? O que que tá por trás desse comportamento? Ele dá um exemplo de parar de comer chocolate. E aí ele dá algumas dicas. Se você quer parar de comer chocolate. Você pode pensar numa música ruim. Toda vez que você pensar em comer um chocolate. Você canta aquela música ruim. Você ligou aquele chocolate a esse desprazer. Ou então, que é o que eu mais prefiro. Que tem me ajudado muito no meu processo de autoconhecimento. Que tem me ajudado muito no meu processo de empreendedora. E também de emagrecimento. É eu pensar no que de ruim eu vou ter. Se eu tiver aquele comportamento. Veja. Se eu preciso fazer um trabalho pra entregar amanhã. E eu procrastino. Eu penso no que eu vou sentir. Se eu não fizer. Nossa, vai me dar uma dor de cabeça. Opa, melhor eu fazer isso agora. Se eu tô com vontade de comer, sei lá. Como eu sou compulsiva alimentar, gente. Tenho, né? Eu tô trabalhando essa compulsão alimentar. O que que eu faço? Eu quero comer um hambúrguer desse tamanho. Mas não é um não. Eu quero comer três. Porque é o que cabe dentro. São três mesmo. De uma vez. Eu penso. Hum, como é que eu vou ficar por tá perdendo a oportunidade de me manter saudável como estou? Então, eu te faço um convite. Toda vez que você quer mudar um comportamento. Ah, eu sou muito agressivo. Sou muito ignorante. Pense. Quando você é agressivo. O que é que você causa nas pessoas? Liga a dor. A dor a dor. Ou, depois. Deixando de ser agressivo. Qual é o prazer que eu vou ter ao tratar o outro melhor? Se não tiver ficando claro, você promete que vai mandar aí? Vai falar que você não tá gostando? Então, vamos lá. Mude suas crenças. Lili, o que que é crença? Crença não tem nada a ver com a espiritualidade. Pode até ter se você quiser. Algumas pessoas trazem muito de religião. Algumas crenças que colocam na vida. E essas crenças moldam a sua vida. Mas não tem nada a ver com a espiritualidade. Espiritualidade é outro negócio. Crença aqui é o seguinte. Tudo que você vive, tudo que você experiencia na sua vida, se torna uma crença. Que legal, Lili. Então, isso é bom. Depende. Elas podem ser possibilitantes ou limitantes. Vou te dar um exemplo e o livro também dá. Ele diz o seguinte. Duas mulheres de 60 anos. Uma diz, nossa, que delícia que eu tô com 60. A outra diz, a minha vida acabou. Elas têm a mesma idade. São mulheres. Cada uma vai representar a realidade a partir da experiência que ela teve. Então, pra uma, ela tá morrendo. Porque 60 anos não é bom. Não é bom pra ela. E a outra tá feliz, que vai viver, vai curtir a vida. Outro exemplo que eu vou te dar de crença. E as crenças papais, mamães, que vocês que estão me assistindo aí, do 0 ao 7, são as mais, que mais gravam na sua cabeça. Vejam uma crença que a gente faz muito, de falar muito pra criança. Nossa, como você é bagunceiro. Ai, não dou conta. Esse é o mais bagunceiro da turma. Pronto. Vestiu a carapuça. Ele é o mais bagunceiro. Tá, tudo bem. Pode ser que ele se torne só um bagunceiro, mas cuidado com o insuportável. Você nunca vai conseguir nada se você fizer isso. A gente ouve muito, né? Se você continuar fazendo, você nunca vai conseguir nada. Você não sabe. E se ele tentar, e o Tony fala o seguinte, se ele tentar e não conseguir, aí que ele tem certeza e a crença fica mais firme. Veja, ele dá um exemplo de um jogador de xadrez. Você pode se considerar um jogador excelente de xadrez. Mas, isso vai se tornar mais forte a cada dia que você ganhar uma partida. E aquilo, então, vira uma crença de que você é porque você ganhou. Então, você imagina o tempo inteiro você dizendo, eu não sou capaz, eu não sou capaz. E a cada dia, você enxerga as suas incapacidades, de acordo com a sua realidade. E aquilo se transforma, então, numa crença que não é possibilitante. Que é incapacitante. São as crenças que limitam. Eu não dou conta. Eu estou velha. Eu não aguento. Eu não posso, tá? E aí, como é que eu mudo minhas crenças, Lili? Primeiro, fazendo a transformação da sua mente, do que você acredita. Enxergando as coisas de formas diferentes. E utilizando outro processo que a gente vai falar agora, que é o vocabulário. Programação neurolinguística. Então, programar o seu cérebro, toda essa máquina, para uma nova linguagem. E o Tony nos ensina algumas dicas muito interessantes que eu, assim, comecei a ver e é engraçado. Já li o livro, li o pocket, já li na internet muitas coisas, já ouvi vários áudios sobre o livro, estudando para trazer para vocês. E hoje, o que me despertou foi isso, que foi muito mágico. O despertar desse vocabulário. Eu sempre sugeri às pessoas que elas mudassem as palavras, né? Mas é engraçado que o Tony dá uma dica de você mudar a intensidade das palavras. Olha que coisa maluca, cara. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu sempre falo, gente, para de usar o querer. Para de usar, vou tentar. Quem tenta, não consegue. Diga, eu vou, eu quero. E aí, você vai delimitando o tempo. Mas, Lili, eu quero ser rico. Eu não posso falar isso? Uai, fala, eu vou, uai. Ah, mas eu não vou ser agora, mãe. Mas você não quer, uai, você só quer agora também, não é? Você quer ser rico quando? Então, diga, eu vou ser rico daqui 10 anos. E aí, você trabalha toda a sua estrutura para que você foque naquilo ali. Eu quero ser, meu filho, eu quero ser quem? Sei lá, a Gisele Bint. Mas aí, eu não dou conta, né? Entendeu? Eu sou a Lili, com os meus comportamentos. Entende? Só que ele fala um troço que eu fiquei muito, muito, muito feliz, cara. Ele fala o seguinte. Essa é top. Essa é para você agora. Agora, tarde, uma hora da tarde. Se você me meia, voltou do seu almoço, você vai fazer esse teste para mim, por mim. Depois você vai me contar o que aconteceu. Ele fala que é para a gente pegar o seguinte. As palavras ruins, de momentos tristes, a gente deixa ela num tamanho pequeno. E as palavras felizes, de momentos felizes, que são transformadores para a nossa vida, ele manda aumentar a intensidade. Olha um exemplo. Lili, você está feliz hoje? Ah, eu estou feliz. Eu posso dizer, eu estou esfuziante. Estou arrasando. Lili, você está muito preocupada? Não, eu estou um pouco preocupada apenas. Olha, diminui. Lili, você está muito triste com a distância dos seus pais? Eu falo, não. Às vezes me dá uma saudade. Olha a intensidade do negócio. Ele fala também o seguinte. Na hora que você estiver triste ou com raiva, você olhar os momentos e dar o tamanho que eles precisam. Bati o carro. Ai, minha vida, não presta porque eu não presto. Não, não. Eu só bati o carro. Aprendi. Bati o carro. Fiz alguma coisa errada. Alguém bateu em mim. Mude o seu vocabulário. Pare. A gente tem a mania. Eu já falei isso aqui numa live. De a gente ver sempre o lado negativo. Vamos parar. Ah, D é o negativo um tamanho e ao positivo um bem maior. Então, voltei do trabalho. Eu voltei. É, tô chegando agora no trabalho. Vou sentar na minha mesa. Vai ter uma reunião. Ai, seu amigo fala assim. Você está preocupado com a reunião? Muito preocupado? Ansioso? Tenso? Se você estiver, diga. Ah, um pouco. Mas estou confiante. Eu tiro mais. O mais é um sanduíche que não presta. Diga. Eu estou confiante e certo de que darei o meu melhor. Fale essa frase. Ou mude. Fale essas frases pra você sentir como você está mais forte. Hoje eu acordei às cinco da manhã. Eu já corri. Tomei banho gelado. Já fui pra um trabalho. Vim pra cá. Ainda vou fazer mais uma tarde inteira. As gravações do Pocket. Eu podia estar assim. Nossa, tô moída. Eu digo. Ah, tô um pouco cansada. Um pouco com sono. Mas tô firme e forte. Porque nós vamos arrasar hoje essa Maria aí. Ficou claro sobre o vocabulário? Vou correr aqui, né, gente? O que eu tô fazendo de errado? Já tô fazendo coisa errada? Nossa, tô terminando. Eu prometo. Gente, as perguntas são as respostas. O que que é isso? A gente já falou um pouco sobre o vocabulário. Tudo que a gente pergunta pra gente, já vem com a resposta. Veja. Ele fala o seguinte no livro. Se você, o tempo inteiro, acontece uma coisa com você aí. Sei lá. Não sei. Seu namorado brigou com você hoje. Ou sua namorada brigou com você hoje. E aí você senta no seu muro de lamentação, porque é teu. E começa assim. Por que isso só acontece comigo? Automaticamente, seu cérebro já traz. Vlape aquele dia que você fez isso. Vlape aquela outra namorada que brigou com você. Vlape. Porque você, automático, faz esse teste agora. Mas saia logo dele, tá? Eu não quero você aí nessa deprê, não. Ai, tudo acontece comigo. Ai, como eu sou legal. O que que o Tony sugere e a PNL sugere? Que você pare de fazer essas perguntas, porque as respostas vão vir. Comece a dizer. Como é que eu posso aprender com essa situação? O que que eu posso tirar de lição com essa briga com a minha namorada? Pare de ficar se perguntando no sentido de trazer a você uma dor. Tudo é aprendizado. Então, brigou com a namorada hoje? Brigou com o namorado hoje? Ai, eu não presto, porque ninguém me ama. Não. Para de generalizar. Um dos sabotadores da felicidade é a generalização. O outro sabotador é o preto no branco. Eu sou assim, eu sou assim. A tal da síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Então, os dois sabotadores da felicidade são cinco. Mas esse é um. Generalizar ninguém presta. Todo mundo me odeia. Ninguém me ama. Oh, para de generalizar, tá? Comece a fazer perguntas diferentes pra você. Como é que eu posso aprender com isso, hein? Aham. Como é que eu posso falar diferente com a minha namorada pra ela não ter essas atitudes? Fica a dica? Rapidinho, tô correndo. Esse aqui é um... Deixa eu ficar duas horas aqui conversando sobre esse assunto, porque eu sou apaixonada. Valores de vida. Para mim é... Clareza. Joel J. Fiz com ele. DNA Joel J. Todo dia às cinco horas da manhã. Yes! Olha só. Poder da decisão. Clareza. Valores. Para quem? Depois foco, que a gente chega lá na frente. Valores, meu querido. Eu tenho um, você tem outro. Observe qual é o seu. Minha dica. Faça uma lista dos seus valores. O que é valor, Lili? É meu carro? É minha casa? Não. O que é que você dá importância pra sua vida? É família? É crescimento pessoal ou crescimento profissional? É crescimento financeiro? Você abriria mão... Ontem eu tava conversando com uma pessoa e falou assim... Nossa, Lili, você viajou tanto. Eu falei assim... Você é o tipo da pessoa que não sairia daqui. Porque você não conseguiria viver longe da sua família. Porque o seu valor maior é a tua família. Ganhar cem mil reais pra você não significa absolutamente nada. Isso é valor. Mas pra mim... Eu deixei a minha família. Não que ela não seja meu valor. Né? Há mais de vinte anos. Mas meu valor... Eu estava focada no meu crescimento pessoal e profissional. Eu precisava disso. Hoje eu já inverti. Hoje é primeiro família. Primeiro família. Meu segundo valor... Pra mim hoje... Lili... Autoconhecimento e crescimento pessoal. Terceiro valor... Minha saúde física. Quarto valor o meu trabalho. Quinto valor o meu dinheiro. Isso eu fiz a regra. Mas há dois anos... Há três anos quando eu fiz o meu primeiro treinamento... O meu primeiro valor era trabalho. Depois família. Depois amor. Depois... E eu fui descendo. E agora eu reconstruí. Quais são os seus valores? Sabia que valores... Eles podem dizer o seguinte pra você. Até pra compra de um carro. É muito melhor. Vou comprar um carro. Pra quê? Pra que é bonito. Ok. Mas se você impregnar de valor... Pra dar mais segurança pra minha família. Pra eu fazer viagens mais confortáveis. Valor move o mundo. Pra quem eu tô fazendo isso? Qual é o motivo que eu tô aqui fazendo isso? Dizem que quando a gente descobre o nosso valor... A gente não se questiona... Não questiona mais os nossos propósitos. Os nossos caminhos. Porque eles estão ali ó... Na nossa frente. Quais são os seus valores? Faça uma lista. É... Mais ou menos isso. Faça uma lista... Dos seus valores. E depois coloque ele na ordem aí. Pra você saber como é que tá o seu caminhar. Fechou? Entenda suas emoções. Pra mim é o mais importante também. Porque quando eu sei o que eu estou sentindo... Quando eu pergunto pra mim o que eu estou sentindo... Eu consigo me expressar. Eu transformo de dentro pra fora. O que é que me deixa nervoso? O que é que me deixa com raiva? O que é que tá por trás desse comportamento repetitivo... De relacionamentos ruins? Por que é que eu chego tão perto do emprego desejado... E do salário desejado... E eu não consigo? Quando eu tô numa entrevista de emprego... O negócio tá moendo. Eu vou conseguir. Tô preparado. Mas eu não dou conta quais são essas emoções. Entenda. Acolha. Compreenda. Tudo que eu conheço... Fica mais fácil de eu trabalhar. Tudo que eu ignoro... Que eu não sei... A possibilidade... De eu deixar lá embaixo do tapete... Aquilo crescer. Ou... De eu não conseguir encontrar depois... É muito grande. Como é que você se sente em determinadas coisas? Como é que andam as suas emoções? Entenda que você vai crescer muito com isso. Influência social é um dos pontos muito interessantes... Que é o seu foco. As emoções também te dão foco. Quando você descobre quais são... Eu sou feliz... Eu estou assim... Eu não estou legal. Eu não estou... Eu não sou... Lembra? Você pode ser o que você quiser. Gente... É verdade. É verdade. Técnicas que eu coloco na minha vida. Todas elas. Agora eu tô nessa influência social. Acabei de falar da minha rede de apoio. Eu não sou mãe. Não é só mãe que tem rede de apoio. Mulheres também têm rede de apoio. Empreendedores têm rede de apoio. Engenheiro tem que ter rede de apoio. Médico tem que ter rede de apoio. Todos nós precisamos de mentores. Pessoas que nos ajudam a crescer. Nós somos seres sociais. Falei na nossa última aula sobre o contágio. De uma pesquisa que foi feita. E que todo mundo durante 90... Todos os entrevistados durante 90 anos. No final eles disseram o seguinte. Que o que leva à felicidade são os relacionamentos. E a qualidade dos seus relacionamentos. A sociedade influencia o que você pensa. Se você tá com dificuldade de mudar. Observe quem são as pessoas também que estão ao seu redor. E outra coisa, meu amigo. Você pode influenciar o mundo sim. O Tony dá um exemplo. Que muita gente acha que não pode influenciar nada. Ah, eu não sou influenciador social. Não, eu não sou nada. Eu não sou nenhum influência. Malemar tem 100 pessoas na minha rede social. Vaza dessa, tá? Aqui nós estamos falando de um contexto muito maior. Com as suas pequenas... As suas pequenas atitudes influenciam. Para qualquer lado que seja. Nós chamamos também de ecologia. Observe. Como é que você tá se comportando. Ele diz. Se você parar de comer carne. Só vai influenciar na tua vida. Ele dá um exemplo de que não. Vai diminuir... A sua parte de comprar carne. Você vai influenciar as outras pessoas. Para não comerem carne. E aí tem uma cadeia de produção de carne. Você tá influenciando. Como é que você quer influenciar a vida das pessoas e a sua vida? Gente, vocês participem comigo. Vamos correr. Olha só. Vamos lá. Colocando na prática aí. Se comprometa com as suas decisões. Tá? Coloque pra fora. As pessoas podem te ajudar. Escreva num papel. Conte pra um amigo. Eu escrevo. Faço meu diário de decisões. Meu diário de gratidão. Ao que eu sou grata? O que eu quero fazer? Mude suas crenças. Abandone as limitantes. Trabalhe. Amplie seus horizontes. Repense sua filosofia de vida. É possível. Eu. Eu, Lili. Não acredito na crença que eu levei o tempo todo. De que eu não mereço. Eu acredito no que eu mereço. Isso é crença possibilitante, cara. Mas durante trinta e poucos anos, quase trinta e nove, era eu não mereço. Então, o meu não merecimento, a minha crença, fazia eu beirar o sucesso e não mereço. O medo da rejeição, acreditando que todos me rejeitavam, ninguém rejeita ninguém. Era eu mesma que não me via como merecia. Você nunca vai emagrecer. A família toda é gorda. Você sempre vai ser assim. Não, não vou ser sempre assim. É possível, sim. Independentemente se todo mundo é. Essa é a escolha dos meus irmãos. Entenda suas emoções. Racionalize seus sentimentos pra entender o que tá por trás dela. Traz pra cá, velho. Pra aqui, ó. Pra frente. Tô com raiva agora. Por quê? Tô inseguro agora. Por quê? Pergunta que a resposta vem. Mude as suas perguntas. Não é o que, é como você faz a pergunta. Considerações finais. Vamos lá, mas o que sou capaz de fazer após essa transmissão? Mudar a sua vida. É possível, sim. Primeiro, altere sua forma de pensar, tá? Metas e decisões. A partir de agora, uma coisa por vez. O que é que você tá querendo mudar aí? Sua forma de pensar dentro da sala de aula? É sua forma de pensar no seu trabalho? Mude um pensamento. Um por dia. E você, um por semana, um por mês. Vambora. Um por mês. Trabalha em cima dele. O seu cérebro, a gente acredita, entre 21 a 30 dias, ele faz aquilo, aquilo se torna um hábito. Por isso que a gente sofre tanto de sair na zona do conforto, no início ali, pra malhar, pra acordar cedo, pra tomar banho gelado. Ele não tá acostumado. Mas ele é ensinável. Vai hoje. Começa. Visualizar as situações de forma diferente. Para, cara. Assim, bati meu carro. Nossa, sou uma porcaria de motorista. Não. Bati o carro. Preciso ficar mais atenta. Ok. Dê o tamanho ao problema que ele merece. Se você quer crescer profissionalmente e a sua preocupação é a fofoca da coleguinha lá no cafezinho, mude. Seu foco é maior do que o cafezinho, cara. Se seu objetivo é emagrecer 40 quilos, foco no negócio. Não é difícil emagrecer. É possível e fácil quando você diz pra você mesmo o que você quer lá na frente. Mude, velho. Compreender melhor a si mesmo e definir seus próprios valores. Eu quero sugerir pra você, que no meu caso se tornou um pouco muito mais fácil na tomada de decisão, comece por definir os seus valores. E você pode definir valores profissionais, definir valores pessoais. Faça primeiro uma lista geral. Depois comece a fazer ali os caminhos. Primeiro defina quais são os seus valores. Hoje eu passei um pouquinho e vocês sabem, quando eu falo de programação neolinguística eu fico louca, ensandecida, porque eu tenho certeza que ela pode transformar a vida das pessoas. Eu levo muito a PNL, porque eu tenho visto a diferença que faz, principalmente quando as pessoas tomam decisões e encontram seus valores. Um dos meus valores é estar aqui, passando meu conhecimento, seja ele qual for, pra contribuir com a sua vida. Muito obrigada, muito, 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 me acompanhe nas redes sociais, pode mandar lá, fazer mais perguntas, ou mandar aqui pra Voito. Manda pra cá que as meninas me encontram, se você tem mais alguma dúvida sobre este assunto. Vambora? Convidado aqui, ó, especial, venha ser premium. Chegou agora, tô saindo. Você quer ver tudo que eu falei sobre o livro Desperse Seu Gigante Interior, que tá aí, gigantão? É só se tornar um aluno Voito Premium, que você tem essa aula e todas as outras pra você assistir aí na hora que você quiser. Muito obrigada, uma ótima semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.